E aí galera, vamos começar mais um episódio aqui de The Isley, jogando novamente de Dilophosaurus, né? No episódio passado eu morri com outro Dilophosaurus e eu criei esse aqui agora há pouco. Quer dizer, já faz um tempinho, né? Já tô em 94%. Matei um aqui que tava... era a noite, cheguei e matei ele. E tem um Rex ali na frente, galera. Ó, tem mais um bichinho lá na frente, mano. E o Rex tá ali, ó. E aí eu tô com carcaça, né? Eu tenho que terminar essa carcaça logo pra sair daqui de perto dele. Mas chegou mais um bicho lá na frente, ó. Parece um Carnotauro. Não sei o que é aquilo. Mas acho que é assim. Deixa eu dar um berrinho aqui no mundo. Vamos ver se o cara responde. Come, cara. Ah, não consigo mais comer. Tô cheio, vou de tomar um pouco de água, então. Não, acho que não posso chegar muito perto, não. Porque vai que o Rex me ataca, né? O Rex tá com carcaça também, galera. Ah, ele tá mandando uma amizade. Ah, é um Carnotauro. Que lá. Cara, tomara que ele não venha no meu... Sei lá, né? Se não, vou ter que matar mais um. Ele é filhotinho. Aí, aí, aí. Acabou a carcaça do Rex? Acabou. Ah, ele tá indo embora. Ficar de olho nele, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada ao redor. Aí, vou ficar de olho nele que... Ele vai ter que ir embora. Ele não vai querer comer esse cara que eu matei. Porque ele tá cheio. Ele ficou um tempão ali deitado. Ele ficou a noite toda, basicamente, deitado, comendo aquela carcaça. Ah, lá vai ele. Ih, era um dino grande esse dali que ele matou. Ó, cadê o Carnotauro? O Carnotauro tava por aqui. Eu vou levantar, vou tomar água agora que ele saiu. Ah, ele tá ali, ó. Perto da carcaça. Ih, ele deitou na água? Caralho, velho. Que bicho otário, mano. Ah, me mordeu mesmo, hein? E eu com carcaça. Acertei ele. Pior que eu tô morrendo. Tô levando sangramento. Ele errou a mordida em mim. Acho que eu vou morrer, galera. Ai, tô muito fodido, mano. Bom, ele vai morrer porque ele tá correndo bem mais que eu. Ah, me matou, mano. Como que ele me acertou, velho? Caralho, essa mordida foi muito bugada. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... É, eu vou criar um de Lofossauro de novo. Puts, me dei mal, hein? Caraca, velho. Ele me matou muito rápido. É que a minha mordida é muito fraca, né? Eu dependo muito do sangramento. Deixa eu ver. Eu acho que eu spawnei... Numa parte do mapa que é bugada. Eu acho que não tem água, não tem nada pra cá. Olha, não tô nem conseguindo farejar. Não, pera. Eu acho que tem água. Acho que tem um laguinho por aqui. Cadê? Não. Já vai começar a chover também. Ah, lá, o lago, ó. Beleza. Eu vou naquela... Vou na direção do lago. Vou esperar crescer de novo. E cara, tomara que dessa vez ninguém me mate. Eu não tô conseguindo ficar adulto, mano. No outro lá, eu fiquei adulto, mas não fiquei 100%. Aí morri da fome, cara. Porque não spawnou mais bot. Tá. É, agora vai demorar pra que, você viu? Já tava em 90 e pouco. Já tava quase dando growth. Mas eu acho que ele não deveria ter feito isso. Eu tava com carcaça, né? A não ser que realmente ele não tenha visto, né, a carcaça. Ele achou que, como eu fui lá tomar água, provavelmente ele achou que não tinha mais carcaça. Aí ele começou a me atacar. Pior que eu acho que eu errei umas duas mordidas nele. Chegar naquela água lá. E aí... Tá longe. É ruim ser um filhote, né? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ocultar esse chat. E eu vou tirar esse FPS ali de cima. Pra ficar um pouco mais imersivo. Ah... Aqui, ó. Pronto. A HUD, que aparece no lado direito, embaixo, não vou tirar. Porque eu sou acostumado a jogar desse jeito. Sempre joguei assim, então... Se eu tirar, vai ficar muito estranho pra mim. Tá, agora eu tô mais ou menos próximo da água. Eu vou ficar por ali porque vai começar a chover. Aí, se começar a chover, eu já não consigo mais parejar a água, né? Eu já sei onde que eu tô, na real. Esse lago aqui é bom pra crescer sucumimos. Ele é bem isoladão do mapa do jogo. Do restante do mapa. Mas vem player, mano. Talvez veio alguns... Talvez eu tava crescendo uns giga aqui. E brotou bastante gente. Ó, o lago tá aqui na frente. Beleza. Eu acho que não tem ninguém por perto. E o máximo dessa área é que é cheio de árvores daquelas baixas. Então dá pra deitar e se esconder. Eu não vou ficar tão próximo da água porque às vezes tem alguém escondido por aqui, né? Ficar um pouquinho mais longe. Vou ficar numa dessas árvores. Aqui, ó. Ó, aqui é um bom lugar. Ó. Agora é só esperar crescer um pouquinho. Ó, 78. Vai demorar um pouquinho, na real. Tá bom. 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 Obrigado.